Com a inflação tão elevada ou não tão elevada, mas comendo o nosso rendimento e com tanta gente desempregada, muitas pessoas fazem verdadeiros malabarismos para fazer a conta fechar no final do mês. E muita gente está desempregada, aí a situação fica ainda mais complicada. E todo mundo diz que a gente tem que ter um pé de meia, tem que ter uma poupancinha para garantir. E daí eu pago o conto e eu guardo o dinheiro. Como é que a gente faz para o salário render um pouco mais, chegar pelo menos até o final do mês? A gente vem buscar algumas dicas com a doutora Silvia, que além de socióloga, também é economista, professora de várias disciplinas em várias faculdades e arrumou um tempinho na agenda para atender a gente. Muito obrigada, viu Silvia, mais uma vez por estar conosco no Simples Assim. Eu é que agradeço a oportunidade, estava com saudade já. Nós também. Agora Silvia, essa questão do dinheiro é sempre muito complicada, né? Às vezes gestos simples e atitudes simples no dia a dia dentro de casa já ajudam a equilibrar um pouquinho mais o orçamento. Claro. Porque a gente estica, espicha, vai e nem consegue, nem sempre consegue cobrir tudo. Quais as dicas que você pode dar? Não estica para o mês todo, né? Não. Bem, a respeito do desemprego que você falou, houve a divulgação de uns dados na semana passada que foram, assim, assustadores. Eu fiquei assustada. Porque eu sabia que era bastante numeroso esse... Contingente. É, de desemprego, mas não sabia que estava tanto, né? Porque o IBGE divulgou alguns dados que a gente não conta como desemprego, mas que na verdade é, né? Então, entre desempregados, desocupados, desalentados e aqueles que estão subempregados, que trabalham, por exemplo, um dia na semana ou dois dias porque encontram um bico. Então, nesse grupo, né? Nesse grupo todo, nós estamos por volta de 35 milhões de pessoas. Meu Deus. Isso chega a ser mais de 30% de toda a população economicamente ativa. Então, é um momento muito difícil mesmo da nossa economia. Dificílimo. Eu já tenho um pouco mais de idade, né? Nunca vi uma situação parecida com essa, de tamanho de desemprego. Então, desesperadora. Desesperadora. E aí, às vezes, a gente quer tentar buscar aumentar a renda, mas é possível, dentro de casa, a gente restringir o consumo? É, é possível. Ou gastar menos ou economizar mais? Sim, é possível. É, pequenos gestos, como você diz, né? Uma coisa que nós já falamos e que eu só vou reforçar. Todo mundo tem que ter uma planilha. E se você quer ver esses pequenos gastos sendo cortados, é só você olhar para a planilha depois que você vai enxergá-los. Porque, como nós conversamos antes, parece que no mês não é tanto. Você economiza 20 reais. No mês seguinte, você economiza mais 30. Faz isso na conta por ano, que dá para você pagar alguma coisa, dá para você comprar alguma coisa, dá para você economizar. Ou então, faz o seguinte, tudo que você economizar, deposita numa poupança. Faz essa experiência alguns meses para você ver como isso é significativo. É revelador. Exatamente. Isso vai te mostrar que você pode realmente estar gastando menos. Bem, aí como é que a gente faz? Dentro de casa, o brasileiro tem o hábito de comprar mais comida do que pode comer. Isso é verdadeiro, porque na casa de todo mundo se joga comida fora. Então, tem várias coisas que se pode fazer. Primeiro, a gente tem que procurar sempre os alimentos da estação, porque eles são mais baratos. Então, o tomate agora está com preço altíssimo devido a excesso de chuvas. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou comer tomate? Não, eu vou comer outra coisa. Porque o tomate, ele tem várias propriedades aí que são bastante nutritivas, mas que você encontra em outros alimentos as mesmas propriedades. E um mês, dois meses que eu fico sem, ninguém vai morrer por isso. Exatamente. E você não vai ter uma deficiência de nada nutricional, porque não comeu tomate. Então, procurar sempre os alimentos da estação, tá? E uma boa dona de casa, ela sabe que se você compra determinados produtos nesta semana e compra numa quantidade que dá para 10, 15, 20 dias, você vai perder, porque eles vão estragar. E você vai perder também, porque de uma semana para outra, o preço deles pode cair pela metade. Então, o que eu aconselho mesmo a fazer? A você ir uma vez por semana, para fazer as compras, compra para a semana toda, elabore um cardápio, siga o cardápio, use aquilo que você comprou, tá? E outra, conversa com a família, sabe? Essa história de você encher o prato, deixar a comida no prato, é dinheiro que vai para o lixo, tá? É isso. É dinheiro mesmo que vai para o lixo. E, assim, isso não é algo que, assim, nossa, a pessoa está fazendo isso, está recusando comida, não está deixando o filho comer ou pôr no prato, às vezes se pudesse comeria. Não é isso. Nós estamos vivendo um momento em que o planeta já não aguenta mais desaforo, entendeu? E comida sendo jogada fora é um desaforo. Aí, minha avó dizia que era pecado, Silvia, e eu considero isso como mal. É, mas é isso mesmo. Jogar fora o que pode matar a fome de outra pessoa, é um absurdo isso. Então, todas essas referências que as pessoas que trabalham com o meio ambiente, elas estão divulgando, elas são todas verdadeiras. Nós precisamos prestar atenção nisso. Então, nada de desperdiçar comida e ter a listinha, o controle rigorosíssimo. Exatamente, olha, e já é comprovado por pesquisa que se você vai às compras, você vai ao supermercado, onde você for, se você leva uma lista e você se atém à lista, você leva para casa tudo o que você precisa e você gasta muito menos. E se você não leva a lista, você compra coisas em excesso e talvez coisas que você nem venha usar e nem esteja precisando, né? Então, é uma questão de racionalidade, né? E racionar também, Silvia, não só a questão de alimentação, mas os gastos dentro de casa também. Todos. Em casa, porque para casa vai a maior parte da renda de muitas famílias, né? Vai para a manutenção da vida da família durante o mês. Então, a gente tem um outro problema, que é a energia elétrica, né? Dá para economizar? Dá. Tem várias dicas aí que a gente consegue ver até no Facebook, alguém coloca de vez em quando. Mas olha, lavar roupa, junta as roupas e lava uma vez, duas vezes só, né? Tira um dia da semana para lavar as roupas, a não ser que você precise mesmo. Mas usar a máquina de lavar com uma quantidade muito pequena de roupa é um desperdício de energia elétrica. E de material também. De produto de mudança e de todo o resto. Sim, é um desperdício. E outra, as roupas, dá para você esperar uma semana para passar lá todas juntas, né? Tempo de chuveiro, sabe? Desliga enquanto você está se saboando. Ficar vigilante nesses detalhes todos. Isso, é educação ambiental. Isso não é nem mais uma questão de você economizar. É uma questão de educação ambiental. É uma questão de que você não está desperdiçando nem água, nem energia elétrica e você não está jogando dinheiro pelo ralo. Porque enquanto você está tomando banho, seu dinheiro vem pelo ralo. A água custa... Literalmente. Literalmente, porque a água custa dinheiro, a energia elétrica custa dinheiro, os produtos que você usa lá no corpo custam dinheiro. Então, é uma questão mesmo de você pensar em tudo que acontece dentro da sua casa, o que eu posso economizar. E outra coisa, carro, né? O combustível nunca teve tão caro, né? Como está caro o combustível? Nossa! E assim, a maior parte do valor dos combustíveis são impostos, né? Que a gente sabe. Tem gente que sai um dia para pagar uma conta de carro. Aí você fica rodando, você vem para o centro da cidade, você fica rodando porque não tem lugar para estacionar. Você fica rodando, rodando, aí você paga o estacionamento. No dia seguinte, você volta para pagar mais uma conta. Então, junta tudo que você tem. Vai uma vez só. Tá. Ou vai a pé. Ou vai a pé. Nossa, seria perfeito. Perfeito. Aí você aproveita e faz exercício, né? E aí quando a gente vai levar a família, tipo, comemorar? Vamos lá, dia das mães, dia dos pais, vou levar para jantar. Está permitindo isso aí? Então, para algumas famílias isso já está ficando difícil, né? Porque comer fora é muito caro. Sabe? E se for para você sair, para comer fora, só pelo comer fora, então em casa dá para fazer até a mesma coisa. Não, dá para fazer até uma coisa melhor com o mesmo valor, né? Com o mesmo valor em dinheiro. Dá para fazer um almoço melhor. Peça ajuda de todo mundo. Ah, eu não quero ir para a cozinha. Então, não vá. Dia das mães, dia dos... Não vá, mas sozinha. Chame as outras pessoas que vão estar com você para ir junto. E outra, e se a gente fizesse, por exemplo, um almoço ultra elaborado, né? Mas que cada um trouxesse uma parte dos ingredientes para esse almoço. Ué, vamos dividir. Junto a panela também é uma boia. Excelente. Então, nós estamos vivendo novos tempos, sabe? Novos tempos em que não dá para se jogar nada fora, não dá para se desperdiçar nada, não dá para desprezar dinheiro, sabe? Porque hoje você pode ter, mas amanhã ele pode não estar mais com você. Então, aí você vai ter que começar isso de qualquer jeito. Então, comece a fazer isso no tempo em que não vai te fazer falta você abrir mão de algumas coisas. E aí você se acostuma com isso. E aí quando faça a análise lá no final do ano, Silvia, é que vai ver o resultado chocante. É, se você pegar tudo isso, se você pegar, olha, hoje eu economizei tanto. Coloca numa poupança à parte, se você não vai precisar daquele dinheiro. Coloca lá à parte. Abre uma poupança só para isso. E depois você vê no fim do ano quanto é que você deixou de gastar à toa. E o tempo acabou, mas uma última dica, Silvia, é fugir muito de qualquer tipo de empréstimo ou financiamento. Pelo amor de Deus, você viu quanto é que está os juros? Não, é impossível. Olha, financiamento só em último caso, se for assim, caso de extrema necessidade. E outro, se você já tem, negocie o que você tem. Procura outros bancos, porque às vezes você consegue uma taxa menor, e aí você faz o empréstimo num e quita o outro. E assim você vai conseguindo aí acertar a sua vida, porque empréstimo em banco ou cartão de crédito, então, nem pensado. Para a gente tentar passar o ano de 2019 e tirar, quem sabe, 2020 seja melhor, Silvia. Exatamente, mais educados pelo menos, né? Só ambientalmente mais educados, né? Muito obrigada, viu Silvia? Por nada. Tchau, tchau.